Deu quase 600 pontos da vendaça do topo. Quem botou no bolso, parabéns. Quem botou no bolso, parabéns. E bora pra cima. Quase 15 pontos no dólar já. Já deu take. Vai botando no bolso, quase 600 pontos no índice. Bota no bolso que volta. Alunos já bateram a meta. Pessoal do YouTube pegou, pessoal da sala Zoom pegou. Vem pro time, vem pro game, vem pra virada de chave, vem pra stop curto, alvo longo. Bora pra virada de chave. Tô segurando esse preço dos indicadores, 600 reais. Tô segurando, vai aumentar. 600 reais, planilha quântica, regra de cloração, sinal cifrão, a tela do fluxo, grade de DI's. Todas as telas do lado aqui, telas auxiliares aqui das ações, principais ações, medidores de fluxo, tudo, 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 tudo. Bora pra cima, virada de chave. No pixel, no cartão, ainda ganha um mês de sala. Tô segurando essa promoção aí, de dar um mês de sala, pra quem adquiriu operacional. E a sala, tô segurando o preço também, 100 reais. Vamos pro time, vem pro game. Vem pra stop curto, bora pra virada de chave, a DI3.